Vem me encarar, deixe-me se sair. Vem me encarar, deixe-me se sair. Sormora. Nós nos esforçamos muito para preparar os vídeos. Obrigado por curtir e comentar nos vídeos. A pessoa que é o homem de confiança da Ema e o irmão mais velho da governanta estava ciente do que aconteceu. Ele imediatamente vai até seu irmão e pergunta o que ele está fazendo. Seu irmão aprendeu tudo e está muito disposto a responsabilizar a empregada da mansão. O homem mais confiável da Ema grita dizendo que você é meu irmão e empurra a mulher e a faz cair. Sua voz é muito alta e Ema a ouve. E a Ema pergunta se algo aconteceu, mas ele não consegue uma resposta. Fiquem atentos ao que vai acontecer nos próximos episódios. Nana vagueia sozinha no jardim da mansão. Enquanto Nana está vagando tristemente, a empregada da casa vem até Nana e começa a dizer algo para ela. A governanta diz que eu sei muito bem quem você é e você não pode mais escondê-los de mim. A empregada tira o telefone do bolso e o entrega para Nana. A empregada faz Nana assistir a um vídeo e a deixa sozinha com momentos de medo. A empregada está muito satisfeita com esse comportamento. Você acha que o verdadeiro rosto de Nana é revelado? Continue assistindo. A empregada tira o telefone de Nana e o telefone de Nana é revelado. While Yaman takes these vows, Nana and Yusuf are sitting in the garden and planting. Nana looks at Yusuf and says you are worth everything. Nana says for Yusuf, I will do anything for you. What do you think will happen between Nana and Yusuf? Keep watching. Nana and Yusuf are planting in the garden and at this moment Yaman comes to them. Yaman shouts come here from afar. Yusuf and Nana look at Yaman and get scared. Yaman calls out angrily. What do you think Yaman will do? Meanwhile, Doiku inspector and Ali inspector are in operation and are looking for criminals. Just then, a bad guy catches the emotion commissioner and puts a gun to his head. Meanwhile, Ali the commissioner comes and Doiku takes action to save the commissioner. The villain Ali tells the commissioner to drop his gun or Doiku tells the commissioner that he will die. Do you think Ali and Doiku will be able to get rid of the commissioner? Keep watching for details. We need to go. 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 Nana vagueia sozinha no jardim da mansão. Enquanto Nana está vagando tristemente, a empregada da casa vem até Nana e começa a dizer algo para ela. A governanta diz que eu sei muito bem quem você é e você não pode mais escondê-los de mim. A empregada tira o telefone do bolso e o entrega para Nana. A empregada faz Nana assistir a um vídeo e a deixa sozinha com momentos de medo. A empregada está muito satisfeita com esse comportamento. Você acha que o verdadeiro rosto de Nana é revelado? Continue assistindo. We need to go. We need to go. We need to go. Sormona. Nós nos esforçamos muito para preparar os vídeos. Obrigado por curtir e comentar nos vídeos. A pessoa que é o homem de confiança da Ema e o irmão mais velho da governanta estava ciente do que aconteceu. Ele imediatamente vai até seu irmão e pergunta o que ele está fazendo. Seu irmão aprendeu tudo e está muito disposto a responsabilizar a empregada da mansão. O homem mais confiável da Ema e grita dizendo que você é meu irmão e empurra a mulher e a faz cair. Sua voz é muito alta e Ema a ouve. E a Ema pergunta se algo aconteceu, mas ele não consegue uma resposta. Fiquem atentos ao que vai acontecer nos próximos episódios. Nada vagueia sozinha no jardim da mansão. Enquanto Nana está vagando tristemente, a empregada da casa vem até Nana e começa a dizer algo para ela. A governanta diz que eu sei muito bem quem você é e você não pode mais escondê-los de mim. A empregada tira o telefone do bolso e o entrega para Nana. A empregada faz Nana assistir a um vídeo e a deixa sozinha com momentos de medo. A empregada está muito satisfeita com esse comportamento. Você acha que o verdadeiro rosto de Nana é revelado? Continua assistindo. Nós nos esforçamos muito para preparar os vídeos. Obrigado por curtir e comentar nos vídeos. A pessoa que é o homem de confiança da Ema e o irmão mais velho da governanta estava ciente do que aconteceu. Ele imediatamente vai até seu irmão e pergunta o que ele está fazendo. Seu irmão aprendeu tudo e está muito disposto a responsabilizar a empregada da mansão. O homem mais confiável da Eman grita dizendo que você é meu irmão e empurra a mulher e a faz cair. Sua voz é muito alta e Eman a ouve. E a Eman pergunta se algo aconteceu, mas ele não consegue uma resposta. Fiquem atentos ao que vai acontecer nos próximos episódios. Música Nana vagueia sozinha no jardim da mansão. Enquanto Nana está vagando tristemente, a empregada da casa vem até Nana e começa a dizer algo para ela. A governanta diz que eu sei muito bem quem você é e você não pode mais escondê-los de mim. A empregada tira o telefone do bolso e o entrega para Nana. A empregada faz Nana assistir a um vídeo e a deixa sozinha com momentos de medo. A empregada está muito satisfeita com esse comportamento. Você acha que o verdadeiro rosto de Nana é revelado? Continua assistindo. Música Nós nos esforçamos muito para preparar os vídeos. Obrigado por curtir e comentar nos vídeos. A pessoa que é o homem de confiança de Eman e o irmão mais velho da governanta estava ciente do que aconteceu. Ele imediatamente vai até seu irmão e pergunta o que ele está fazendo. Seu irmão aprendeu tudo e está muito disposto a responsabilizar a empregada da mansão. O homem mais confiável de Eman grita dizendo que você é meu irmão e empurra a mulher e a faz cair. Sua voz é muito alta e Eman a ouve. E a Eman pergunta se algo aconteceu, mas ele não consegue uma resposta. Fiquem atentos ao que vai acontecer nos próximos episódios. Música Nana vagueia sozinha no jardim da mansão. Enquanto Nana está vagando tristemente, a empregada da casa vem até Nana e começa a dizer algo para ela. A governanta diz que eu sei muito bem quem você é e você não pode mais escondê-los de mim. A empregada tira o telefone do bolso e o entrega para Nana. A empregada faz Nana assistir a um vídeo e a deixa sozinha com momentos de medo. A empregada está muito satisfeita com esse comportamento. Você acha que o verdadeiro rosto de Nana é revelado? Continua assistindo. Música Música Tchau.